Grêmio vai ter que administrar um problema muito em breve e é sobre isso que a gente vai te falar aqui nesse vídeo no Portal do Gremista, convidando você a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Bom pessoal, após um bom começo de temporada, o Grêmio está 100% no Campeonato Gaúcho e também incluindo o jogo da Recopa Gaúcha, em 2023 tudo certo, mas extra campo, nem tudo é tão tranquilo assim. A gente vai te falar agora sobre a situação do PP, que foi formado pelo Grêmio, negociado com o Porto e está indo inclusive muito bem por lá. A gente teve recentemente uma manifestação pública de insatisfação do presidente do Foz do Gaçu, clube, que acabou revelando o PP profissionalmente e tem então esse vínculo com o Grêmio. Ele disse que o valor não foi distribuído de forma justa, enfim, que haviam pendências por ali e acusando então o Grêmio de não cumprir com o que foi combinado em contrato. Em contrapartida, o Grêmio nos bastidores entendia estar tudo certo e agora a gente teve uma nova posição do presidente do Foz do Iguaçu. Bom, a gente vai te contextualizar tudo isso agora e a gente fala que o Foz é um time que tem uma campanha muito ruim no Campeonato do Paraná. Ele está inclusive ameaçado de cair para a segunda divisão no Campeonato Estadual Paranaense. E de acordo com a reportagem do site Gaúcha ZH, se isso realmente acontecer, se essa queda para a segunda divisão do Estadual acontecer, o clube vai sim entrar numa ação na justiça contra o Grêmio, cobrando então esse valor que o Foz entende ser injusto, o valor que ele deveria ter recebido e não recebeu. E o Foz faria isso nessa situação justamente porque aí poderia atrelar esses maus resultados numa questão de desvantagem técnica proporcionada justamente pelo não recebimento do valor que o Foz coloca como algo que deveria ter sido repassado pelo Grêmio. A gente vai te trazer agora aspas do presidente Arif Osman que acabou falando a reportagem da GZH. Veja bem essa primeira. Estamos pedindo a CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, da CBF que dê prosseguimento ao nosso pedido e esclareça o motivo dessa morosidade. Não podem beneficiar uma equipe grande como o Grêmio em prejuízo de uma equipe pequena como o Foz do Iguaçu, disse ele. É a primeira aspa, então ele já atrelando isso a essa desvantagem técnica que o Foz do Iguaçu vai tendo na temporada. E alegando então que caso esse valor tivesse chegado, o Foz do Iguaçu não estaria nessa situação. Ele ainda aponta a gestão anterior como responsável por isso, de fato foi ela quem fez o contrato e a obrigação, na visão dele, o Grêmio teria a obrigação de repassar 30 milhões da negociação do PP com por 30 milhões de reais do valor total da negociação. E isso acabou sendo, nessa confusão, repassado, poderia ser repassado a terceiros. Enfim, o Arif coloca justamente que o Foz deveria ter recebido esse valor de forma direta e acabou não recebendo pela gestão anterior. A gente segue agora com outra aspa dele. Estamos à mercê de cair para a segunda divisão e é nítida a diferença de qualidade nos elencos das outras equipes comparadas ao Foz. O Grêmio está contratando jogadores com salários milionários e o Foz não pode fazer contratações. O Grêmio responderá por isso também. Danos e prejuízos por não enviar o nosso dinheiro e o Foz cair para a segunda divisão. Completou então o Arif Osma colocando essa já abertamente sobre esse possível rebaixamento do Foz do Iguaçu, dizendo que o Foz então daria prosseguimento com uma ação pesada contra o Tricolor na justiça. E aí, de fato, na justiça desportiva, o Arif confirma que o Foz vai fazer isso em caso de rebaixamento, que é o que no momento está acontecendo. Bom, a gente vai acompanhando todos os detalhes dessa situação, dessa grande confusão que está sendo colocada em relação ao PP, valor, o Foz e tudo isso você vai acompanhando aqui com a gente no Portal do Grêmio. Essa matéria você encontra escrita por lá no nosso site e você vê tudo também nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição e o link do nosso aplicativo do PG também está por aqui para você ter na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Imortal Tricolor. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.